Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma semana se iniciando. Que essa semana seja abençoada, né? Muito produtiva pra todos nós, não é mesmo? Agora são exatamente 8 e 1 da manhã. Sofia tá ali, ó. Dizem que acordou, mas é boato, né, Sofia? Eu acho que ela não acordou ainda. E, ó, começou a aula dela ali. Então, agora, pessoal, é o seguinte. Não vou conseguir fazer nada ali no computador, aqui na minha mesa, olha. Já preparei aqui, né, enquanto o meu marido tava tomando café e tal. Preparei a mesa, né, que eu preciso fazer esses porquinhos pra enviar. E os caracóis, gente, que eu não fiz até agora. Onde é que tá? Tá ali em cima. O que eu queria mostrar pra vocês é que ontem eu fiz uma arrumação aqui na minha mesa. Enquanto a Sofia vai estudando, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, consegui arrumar um lugar pra colocar meus EVA. Olha só como eu não tinha pensado nisso, né? Aqui sempre ficava aquela baguncinha, porque assim, até eu falei pro meu marido ontem. Quanto mais espaço você tem, mais bagunça você faz, não é mesmo? Então, aqui ainda tem alguns EVA, ó, que eu preciso arrumar. Tem caixa ali que eu tenho que desmontar. Essa caixa aqui meu marido trouxe pra mim, ótima, já vou usar pra uma encomenda. Então, eu tenho que desmontar pra guardar, né? Mas olha só, gente, que legal. Ficou bem arrumadinho ali, né? E na mão, não é mesmo? Tô trabalhando aqui, pego o EVA e depois é mais fácil ter pra arrumar. Então, aqui, ó, tudo arrumadinho, né? E é isso, pessoal. Começando, então, mais uma semana. Espero que essa semana eu consiga gravar mais pra vocês, não é mesmo? E é isso. Então, eu já convido você que não é inscrito no canal e gosta de vídeos de rotina de dona de casa. Vídeo de rotina, sim, né? Vídeo de loucura, porque dona de casa artesã, gente, é uma loucura a minha vida. Então, eu já convido você a se inscrever, não esquecer de deixar o seu joinha, tá? Que isso me ajuda muito aí na divulgação do canal. E é isso, pessoal. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer hoje. Preciso ir ao correio. Nossa, muita coisa que eu tenho que fazer. Ah, pessoal, antes de começar a trabalhar, quero mostrar pra vocês como é que vai funcionar essa semana. Ó, aqui estão os porquinhos que eu cortei. E aqui, ó, ontem, nossa, ontem eu separei todos os moldes. Essa caixinha aqui, ó, estão todos os pacotinhos de moldes que eu vou usar, né, pra encomenda. Olha quanto, gente. Então, eu já separei tudo aqui. Isso aqui não, isso aqui é o que eu não vou usar, né? Tô com a encomenda bem grande. Deixa eu guardar ali. Nossa. Aí, é aqui, ó. O que é que eu pretendo fazer essa semana? Como é que eu vou me organizar? E é assim, essa semana eu vou riscar todos e recortar. E separar nos seus devidos saquinhos, né? Então, aqui eu tenho a turma da chapeuzinha. Eu preciso achar a chapeuzinha que eu não achei. Ó, tenho a turma da chapeuzinha, a nova, né? E eu tenho a antiga também, gente. Então, eu preciso fazer. Então, eu vou fazer igual eu fiz com o Bom Dia Todas as Cores. Lembra que eu cortei tudo e deixei tudo separadinho? Então, tem encomenda dele também, né? Aqui o lobo dos três porquinhos. Tem o sacola, tem aquelas crianças novamente pra fazer. Então, gente, olha só. Muita, muita coisa. Daí, eu preciso cortar. Ó, a dona baratinha. Esse daqui, ó, do antigo. Tem sacola do... Da caixinha os dourados, sacola de sete cabritinhos. Tem aqui os três porquinhos antigos também. Tá, é isso, pessoal. Tem muita coisa pra fazer. Eu separei tudo aqui certinho que eu vou fazer pra não ficar perdida, né? Aqui, ó. Vou colocar tudo junto, porque esse aqui é pra uma pessoa só. E é isso. Então, essa semana vai ser mais riscar e cortar e deixar organizado. Se eu conseguir riscar e cortar todos, que eu creio que sim. Aí, então, eu já começo a montar. Eu acho que assim é mais rápido, né? A gente vai trabalhando por etapas e quando chegar no final tá tudo pronto, né? De dedocha, então, eu tenho esse pra finalizar e mais dois kits dos três porquinhos. Gente, três porquinhos é demais. Demais, demais, demais. Então, dedochas pra essa semana não tem muita coisa, né? Então, são só três kits e o resto tudo de EVA. Bom, agora sim, bora trabalhar. E aí Se inscreva no canal 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 E aí eu pedi pra ela ficar com eles também Pra eu poder ficar sossegada Lá na cidade Que eu ainda preciso comprar algumas coisas Então é isso gente, agora eu vou dar uma corrida aqui E a hora que eu estiver lá na cidade Se eu conseguir gravar alguma coisa Eu gravo pra vocês Pessoal, acabei de chegar em casa Eu não consegui gravar nada lá, eu não consegui gravar nada lá, gente Eu não consegui gravar nada lá, gente, porque eu sozinha Eu vou feito um relâmpago, sabe? Correndo contra o tempo, pessoal E outra, tá muito complicado Essa questão da pandemia aqui na minha cidade, sabe? Então quanto mais rápido for a compra, melhor Então agora, tá tudo aqui na sacola Eu vou tirar pra vocês rapidinho Pra mostrar o que foi que eu comprei E aí eu preciso tomar um banho, gente Porque eu fico apavorada Enquanto eu não tomo um banho Eu não tiro essa roupa, sabe? Porque eu fui pra cidade Eu não fico em paz Aproveitar que as crianças ainda estão lá na minha mãe Aí eu já vou ligar pra eles virem embora Então eu preciso tirar essa roupa, né? É isso, pessoal Deixa eu tirar e já mostro pra vocês Pronto, olha só Então eu comprei uma folhinha só de papel cartão, gente Pra eu poder fazer os moldes dos meus dedoches, né? Que eu tô precisando dar uma aumentadinha neles É renovar, na verdade, né? Eu renovei o João e Maria, né? Que vocês aí que me acompanham Vocês viram que eles estão repaginados Agora eu preciso fazer o seu lobato E a chapeuzinho vermelho Então eu prefiro que seja assim Porque daí ele dura mais tempo, né? E são moldes assim que eu preciso usar muito, né? Porque sai demais Então eu comprei uma folhinha só Aí eu comprei essa caneta piloto, gente Que eu adoro Gosto muito de usar ela Nessa aqui, ó É a pontinha mais grossa Opa Ai, minha mão tudo cheia de cola Ó, a 2.0 A 1.0 eu não achei Mas enfim, é a que eu mais uso, né? Aí eu comprei muitas arruelas Ó, gente, olha só Dessa vez eu consegui a prata Né? Da outra vez que eu comprei Eu só tinha aquela escura E aquela escura suja pra caramba, né? Então olha só Foi 18 centavos cada uma Eu comprei aqui 70 Né? Então Dá Daqui a pouco preciso comprar mais Mas por enquanto dá, né? Aí eu comprei papel fotográfico Esse daqui Cadê a grossura dele? Aqui, ó 210 Então ele é um pouquinho mais fino Do que eu sou acostumada a comprar Pra poder fazer as minhas etiquetinhas, gente Pra Pra fechar os meus envelopinhos Né? E ó, ele é fotográfico alto adesivo E essa marca aqui Ela é muito boa Né? É da Masterprint, ó Então eu comprei também Pra poder imprimir Comprei aqui 10 Envelopes Craft No tamanho A4 Por quê, gente? Porque eu comprei vários envelopes Na No Mercado Livre Daquele plástico Mas eu não achei nesse tamanho Né? E tem algumas encomendas Que não cabem naquele Que eu comprei Então eu comprei 10 Aqui, né? Até Enquanto isso Eu vou procurando lá, né? Gente Comprei Várias canetinhas Dessa daqui Cheio de fricotinho Né? Eu comprei num preço de atacado Por quê? Simplesmente A Sofia encafifou Que ela quer vender E olha só, gente É que uma vez Eu falei pra ela Que eu ia montar Uma papelaria virtual Eu ia não Eu quero muito Estar nos meus projetos, né? E aí, então Ela já andou falando Pras amiguinhas, gente E aí já tem canetas Olha só que legal Né? Então eu comprei ali Pra ela poder revender E eu acho Que eu vou Vou colocar lá Na minha lojinha do Talvez na Shopee Não sei se vai valer a pena Né? Porque ela é muito baratinha Então eu não sei Se lá compensa Se eu vou ter que fazer kit Alguma coisa, entendeu? A minha ideia Era vender esse daqui Junto com mais algumas coisinhas Né? Mas olha só Comprei lá É... Acho que dois ou três Só que eu comprei dois modelinhos De cada Mas eu comprei aqui até Um do Batman, ó Do Homem-Aranha Da E.T.I. Flamingo Tem esse aqui do McDonald's Deve ser pipoquinha Pepsi Tem esse planetinha aqui Enfim Tô até vendo Tô até vendo a hora Que ela chegar Gente, ela vai surtar E pasmem Esse dinheiro aqui Que eu comprei É dinheiro dela Né? Então ela foi juntando Juntando E eu falei Bom, junta aí A mãe vai lá Comprei dez Né? De começo Saindo essas dez Ela vai investir novamente Pra daí ela começar A pegar o lucro Então ela tá ciente, né? Ai gente Essa Sofia Só me enche de orgulho Vai tá aqui, né? Se não der certo Não tem problema A gente usa, né? Mesmo Mas vamos lá Não custa nada tentar, né? Então aqui tem dez canetinhas Olha Né? Apenas o modelinho Que ela Que eu achei Né? E mais pra frente Quero ver se eu compro Pela internet mesmo Se compensar, né? Então as canetas EVA Comprei esse EVA nude aqui, né? É pele clara, ó Então eu comprei três Duas dessa Duas cinza Que não tinha E branco eu comprei quatro Preto também não tinha, né? Comprei quatro Esse ouro aqui também Que eu uso bastante No cabelinho, né? Dos meus apliques E só, gente Queria comprar mais Mas não Vou me atentar apenas O que eu tô precisando Não é mesmo? Até porque, olha só Muito EVA, né? Então Comprei o que realmente Eu tava precisando E o que eu vou usar bastante Aí aqui nessa sacola Tem tinta pra impressora, gente Ó Dessa vez Eu não comprei o original Até porque Eu comprei Um combo de tinta original Da Epson No mercado livre E depois eu Eu descobri Que ela era falsa, gente Então A impressão ficou muito ruim, sabe? E essa tinta aqui O moço lá da papelaria Que ele faz personalizado Até que ele mostrou vários É... Várias impressões que ele fez E a impressora dele É a mesma da minha Que é uma Epson L4160 Ele falou Olha, eu só uso Essa tinta Né? E olha só A preta Foi R$35,90 E a preta da Epson Né? Eu podia trazer Arriscando, né? Que fosse falsa E daí? Ele falou Não, pode levar Que eu garanto Eu uso só ela, né? Não uso outra E olha É da Masterprint, né? Então é uma Uma marca conhecida Claro, gente Eu queria usar Apenas a original Mas, gente Tava R$60 A original dessa E... Né? E naquele Depois que eu comprei Gente, o como Pelo mercado livre Eu fiquei morrendo de medo Né? Olha só Daí eu comprei a amarela E comprei as cores As cores que vão nelas Quatro cores, tá? Ó, foi R$32,90 Né? O refil E gente Isso aqui dura Demais Demais Essa impressora Ela é muito Ela é muito econômica Né? E vale muito a pena Um investimento nela Olha só R$32,90 Né? O azul Que é o que Que vai mais rápido E aqui tem o magenta Ó Né? Ó R$32,90 Aí eu falei pra ele Porque eu percebi Que as minhas impressões Estavam saindo Com as cores Meio É... Alterada Sabe? Daí ele mostrou Ele falou Olha só Essa aqui É impressão Com essa tinta E ele usa Na mesma Que a minha Né? Então eu falei Ah, eu vou levar É... Vou experimentar Caso for boa Gente, eu só vou comprar Dessa Né? E se não for também A gente faz Manda limpar Por dentro Pra poder começar Usar o original Certo? Porque... Porque... Hoje o dia É... E é isso É isso Gente... Agora eu tô aqui Na minha computadora Né? Vou tentar editar O vídeo Enquanto eu vou riscando Eu espero Eu espero muito Que vocês tenham gostado De passar Um pouquinho Do meu dia Não deu pra gravar Muita coisa Gente, porque Dia que eu preciso Ir no correio Né? Que eu perco a hora Que não dá Pro meu marido Levar Eu não consigo fazer Nada Gente, é só Correria Né? Mas é isso Pessoal Então eu vejo vocês Novamente Amanhã Aqui no canal Tá? Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau